Gente, começamos mais um vídeo. Não te conheço. Vá embora. Uma moça se perdeu no pântano. Ela tem cabelos acinzentados e uma cicatriz no rosto. Algum de vocês viu alguém assim? Não tem moças aqui. Eu sou o quê? Você não é moça. Moças têm peitos. Elas têm. Ouvi um velho falando uma vez quando o exército estava aqui. Ele disse, escondam as moças na floresta. Elas ficam encantando os soldados com os peitos. E isso tortura os pobres homens. Foi o que ele disse. Escutem. A moça que eu estou procurando, ela está em apuros. Eu entendo que vocês não queiram me ajudar, mas poderiam tentar ajudá-la. Como você sabe que ela esteve aqui? Ouvi dizer que ela visitou as bruxas do pântano. Mas não tem bruxas aqui. Só tem sapos. E cobras. E o Johnny. O que é isso? Que conversa boba toda é essa, hein? Ninguém pode vir aqui. Só as crianças. As minhas crianças podem. Mas quem é você? Está com espadas como um bandido. Só estava falando com as crianças. Perguntei se viram uma jovem. Eu fui uma bela jovem. Tinha uma longa e linda trança que a minha mãe fazia pra mim. Tinha vestidos com flores neles. Quem sabe você a tenha visto. Uma jovem de cabelo cinza. A sua noiva. É a minha filha, na verdade. Filha? Oh, nossa. Uma linda filhinha e a sua irmã. Onde estão agora? Quem sabe estão em perigo? Por favor, você poderia me ajudar? Uma jovem de cabelos acinzentados. Só preciso saber. O que estão olhando, criador? Vamos pegar os grilos. Não vou tirar informação alguma de você. Isso. Porque eu não sei de nada. Aposto que o Johnny sabe. Ele sabe de tudo. Quando eu pergunto algo, ele diz. Espera, vou botar o cu e já te digo. Que palavra feia. O que está falando? Para a cabana, ficará em um canto. Vou me certificar de que fique. Você, vai embora. Vai embora. Bom, vai acabar e fale com o garoto. Vamos lá. Só quero falar com o garoto. Não pode. Não é permitido. Não vou falar com você de Pokémon. A mamãe não gosta de você. E o Johnny não é real. E... E estranhos roubam crianças. Só tenho uma pergunta. Não faça perguntas. Você é um forasteiro. Eles não podem falar com estranhos. Podemos comer agora? A sopa com restos. Está vendo? Ele disse que está com medo de você. Pare de assustar as minhas crianças. Ah, shit! Por que você não quer contar sobre o Johnny? Se um de vocês sabe sobre ele, os outros também sabem. Só ele é amigo do Johnny. Eles pegam cogumelos e caçam lesmas. Mas a vovó diz que o Johnny não é de verdade. A garota que eu mencionei está em perigo. Vocês precisam me ajudar a manter a vossa vovó longe da cabana para que eu possa falar com um amigo do Johnny. Está bem. Mas você tem que fazer algo por nós também. Brinque de esconde-esconde. A vovó nunca brinca. Ela diz que os pés dela doem. Vamos brincar. Vocês se escondem. Mas se eu encontrar vocês, vão ter que me ajudar a falar com um garoto que conhece o Johnny. Ele pensa que vai nos achar fácil. Quer dizer que nunca se escondeu dos soldados negros. Não vale espiar. E você tem que contar bem algo com todos os dedos, das mãos e dos pés. Um, dois, três, dezoito, dezenove, vinte. Prontos ou não, lá vou eu. Um está aqui dentro. Encontrei você. Pode parar de se esconder. Como você me encontrou? Tem um que subiu aqui em cima, ó. Estou te vendo. Saia. Awww. 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 Mãe? Ela entrou dentro da casa e pulou a janela. Encontrei você, pode parar de se esconder. Eu brinquei muito de esconde-esconde quando era criança. Eu não escondia bem. Encontrei você, você é a última. Aposto que trapaceou. Venha para a cabana, tenho que falar para os outros que eu venci. Encontrei vocês todos. Agora precisam cumprir a sua palavra e me ajudar a falar com um amigo do Johnny. Por que não cumpriríamos? A gente prometeu, não foi? Vovô! Vovô! Uma mamangava mordeu a bunda da Yadina. Vovô! Vinha! Não precisa ter medo. Eu não sei de nada. Eu não vou te machucar. Cadê Vovô? Ela está ocupada. Só quero falar com o Johnny Ele pode saber mais do que você Não vai machucar ele, né? Porque ele é real Ele não é inventado Eu não vou machucá-lo O Johnny costumava ficar perto da casa da vovó Porque ela gostava das canções dele Quando a gente estava pegando cogumelos O Johnny disse que viu uma garota de cabelo cinza no pântano Onde posso encontrar o Johnny? Tem uma pequena campina na borda do pântano Uma árvore estranha cresce lá Procure por lá e você vai ver ele Obrigado Missão atualizada Vamos meditar aqui Encher a vida Vamos abrir aqui Afogadores Afogadores Meditar mais uma vez O pessoal do peça Vamos abrir o peça Vamos adicionar Afogadores Comenceiros Vou pegar aqui. Uma pequena pegada O Johnny esteve aqui Vamos lá seguindo Vamos lá seguindo Vamos lá seguindo por aqui O que haverá dentro Johnny Não precisa ter medo Você é um Pukka? Um Lutin? Ah, é um Puello Não tem mais muitos de vocês Procuro por uma mulher de cabelos acinzentados Você a viu? Conte-me tudo Desde o começo Onde você a viu O que ela estava fazendo É importante pra mim Por que não? O que foi? Não consegue falar? Por que? Perdeu a voz? Posso ajudar de alguma maneira? É a que eu te siga? Acho que não tem escolha então Eu acho que não tem escolha então Então não tem escolha aí Eu acho que não tem escolha mas Mas não tem escolha aí Mas não tem escolha aí Agora te procura Tive a voz Sem escolha aí Tive a voz Eu sou você Eu tenho certeza Fique perto de mim. É aqui? Deixa eu dar uma olhada. Há algo no penhasco? Algo que vai recuperar a sua voz? Ah, a garrafa no ninho. Já entendi. Aqui. Ah! Os tons! Pedro pegou pedaços de pimenta picada para o príncipe próximo, provavelmente perto de ponta. Terminou de comemorar? As minhas palavras favoritas. A vida sem saborear o som de xícara de chá gelado é como lamberlesmas enroladas em fama. Muito obrigado por isso, nobre, seja lá quem for. Que tenhas uma vida longa. Espere um instante. Eu te ajudei. Agora você me ajuda. Transformarias este belo ato de altruísmo em uma troca de favores banal? Estou procurando por uma moça de cabelo cinza. Viu alguém assim? Se vi. Lembro-me como se fosse ontem. Logo que despertei, fui evacuar. Essa é a minha parte favorita do dia. Defecar ao nascer do sol é simplesmente maravilhoso. Quando, de repente, ouvi um barulho tão forte que não poderia ter vindo de mim. E a garota apareceu, do nada. Uma jovem de cabelo acinzentado, como disseste. E ferida e ofegante ainda por cima. Ela correu em direção às cabanas das crianças. Rápida, como se as moiras estivessem atrás dela. Eu gritei algumas coisas desagradáveis. Ela estragou a minha manhã e, infelizmente, tinha perdido a voz. Então, não acho que ela tenha ouvido. Ela correu para o orfanato. As crianças devem saber de algo. Ou talvez a velha que cuida delas. Ah, aquela velha não fala com estranhos. E você é um estranho. Ela falaria com você? Eu já falei com ela. Tenho os meus truques. Está bem. Me ajudaste e eu não sou tacanho. Venha comigo. Vamos lá. Seguiu o Johnny. Atenção! Cuidado! Não estou vendo. Mostra alguma. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Ha! Cuidado! Está com a sucesso. Está com os seusempos. Está com os seus filhos. Amor você! Arroti! E aí... Vamos lá. Gente, eu esqueci que a câmera tinha desligado, ela só grava 20 minutos, aí eu tenho que parar antes. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, é importante. Ele vai calar a boca. Vovó, por favor, me ouça. Encontrei a pequena Yagna quando ela se perdeu, não foi? Não baixei a febre da Jenny também? Baixei. Eu pedi algo em troca? Não, nem mesmo reclamei da minha voz roubada. Bem, agora eu quero algo. Vovó, ajude esse homem porque ele vai ficar me incomodando noite e dia, mesmo na hora do banheiro. A garota dele sumiu e quem sabe as senhoras possam ajudá-lo a encontrá-la, sim? Bem, quando você pede assim, Johnny, vou ajudá-lo. Venha comigo. O Johnny é um bom garoto, mesmo se as senhoras não gostem dele, não. Criatura terrível, dizem elas, não gostam dele. Quem são as mulheres na tapeçaria? Estas são as senhoras. Senhoras caras, que reinam sobretudo. Peço-vos, por favor, ouvi o meu chamado. Perante vós, um relis verme minúsculo. Como ousa perturbar o nosso descanso, mulher? Estou procurando pela mulher do cabelo cinza. Eu sei que a viram. Onde ela está? Ah, ele é impaciente. Quem sabe ele só gosta de garotas de cabelo cinza? É claro que a encontraram. Ou tem-me tudo. Isso foi direto? Ora, quem sabe seja melhor assim? Diga-me, você tem fulhões? Tem medo das peras do bosque? Estes são tempos difíceis, homens dos cabelos brancos. Irmãos se voltam contra irmãos. A terra banhada e sangue. O mal reina mais forte do que nunca. O poder sombrio apareceu perto da guarida de baixo. Ele se alimenta do ódio e da discórdia. Destrua a fé e lhe teremos gratas. Contaremos tudo o que sabemos sobre a jovem de cabelo cinza. Poder sombrio. Tem que ser cavaleiro errante, passador de bruxas, não um bruxo. O magistrado da guarida de baixo lhe contará tudo. Lembre-se de coletar o pagamento com ele após completar a tarefa. E agora, nossa serva lhe trará a dada. Falarei com o magistrado, mas não posso prometer nada. Louva-se, mulher. Não jovem a dada. E você, homem dos cabelos brancos, volte apenas quando completar a tarefa. Sim, senhora. Certo, estou indo. A dada. Eu tenho que pegar a dada. A dada. É pra você. As senhoras me disseram pra lhe dar. Aqui está. A dada. Coloque o pagamento do magistrado sobre a pedra. Pedra nua. Pedra na escada. A pedra sabe. A pedra... A pedra... Vamos lá, no santualizado. Vamos... Falar com o magistrado. Vamos lá. Vamos lá. Alguém pegou a minha coraneta. Ei. O que está aí? Saudações. Bela vila? Sim. Uma pérola no pântano. Se é o que dizes. Você vive bem? Sim. De inverno a inverno. De algum jeito sobrevivemos. Reconhece esta dada? Oh, senhor. Não sabia que era delas. Então você sabe quem me enviou. Ótimo. Assim é mais fácil. Desculpa-me. Não sabia que vinhas em nome das senhoras da floresta? Elas ajudam com frequência? A partir da cerimônia do corte, todos os homens são seus. Elas são mulheres severas, mas são justas. Podem ser exigentes, mas nada na vida é fácil. Quem despeza o ar de praga? Quem nos deu sementes para plantar? Em outras vilas estão comendo as solas dos sapatos. E nós? Bem, nós vivemos bem o suficiente. Eu deveria ajudar a resolver o seu problema. Conte-me o que ele é. Mas só o essencial. A guerra despertou um poder ancestral. Um poder maligno se alimenta de sangue. Pesadelo nos assombra um dia e noite. As pessoas saem de casas sonâmbulas e não faltam outras. Sob árvore e na colina sussurrante, elas jazem sem enterro. Pais, filhos, filhas e mães. Todos os têm medo de movê-las. Deve-se ir até lá. Os poderes sombrios devem ser dissipados. Resolviu o seu problema. É melhor evitar a colina sussurrante por um tempo. Não pode ser. Havia algo por lá? O espírito possuiu uma árvore na colina. Ele era o responsável pelas mortes. Como afastar-te desse mal? Alguma criatura possuiu o coração da árvore. Eu destruí o coração e o que o habitava. Então era um fantasma? Ele voltará? Não. As moiras ou senhoras da floresta, como você as chama, disseram para lembrar do pagamento. Suponho que sabe o que elas querem. Sim, eu sei. Me dê a adalha. Já volto. Aqui está o pagamento. Leva-o às senhoras, sim? O que foi isso? Era o nosso acordo. É um forasteiro. Não sabes como é a vida aqui. É um pagamento justo pela proteção delas. Então, todas as orelhas no bosque? Não pense nisso, senhor. Partirás em breve e nós devemos continuar. Nossos jovens e os deles depois. Nenhum deus ou mestre cuida de Velen. É terra de ninguém. Aquele que quer sobreviver deve procurar os seus protetores. Não. É um fordito. O que é isso, mano? Então, traga aqui. Você tem que fazer, não ficar olhando. Nunca nos enfureça novamente. Perdoaremos esta transgressão, pois você fez bem. As suas crianças são como leitões que são chutos, doces como coramelo. Mas agora precisamos falar com o nosso amigo dos cabelos brancos. Eu conheço essa marca. Esta é a Ana, a esposa do Barão do Puleiro do Povo. Ela não pertence a nenhum homem. É um fruto que amadureceu no seu ventre. É um fruto plantado da semente de um homem que ela detesta. Nós a ajudamos. Ela concordou em servir. Ela tem a marca. Ela é nossa. Genia é outra mulher que lhe interessa. Fale, homem dos cabelos brancos. O nosso acordo. Fiz a minha parte. Agora façam a de vocês. Uma palavra dada não podemos quebrar. A garota, loira ratazana. É como a chamam. Madra como fiapo, apavorada e exausta. Ela não podia ficar em pé, a pobrezinha. Cuidamos dela da melhor maneira possível. Ela era como a nossa filha. Afetos desperdiçados. Ela acabou sendo uma garota elevada. Traiçoeira. Teimosa e egoísta. Não acredito em vocês. Contaram-me que vocês mantêm suas palavras. Então digam-me tudo. Exatamente o que aconteceu. Nós seremos bravos rapazes. Outra história dela.